Corvo é o animal mais inteligente do mundo. Olha só que interessante. Esse exercício demonstra que o corvo é um animal super racional. Ele tem capacidade de improvisar uma ferramenta para conseguir pegar a comida que está dentro desse tubo. Isso demonstra a capacidade de animal de raciocinar. Legal, né?